Olá noveleiros de plantão, o canal Fala Tudo irá te mostrar o resumo do capítulo de hoje da novela Travessia, novela das nove da Globo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like, e deixar nos comentários de qual lugar do Brasil você está assistindo. Capítulo 78, sábado, 7 de janeiro de 2023. Cidale alerta a guerra para enfrentar grandes tempestades e avisa ao empresário que é preciso saber o que tem na documentação dos arquivos do hospital antes de se posicionarem. Após a proibição de Tonho sair de casa, Nubia pressiona Ari querendo saber o motivo de o neto não poder sair de casa. Após descobrir que Sarah está na busca de informações sobre Débora. Cidale aconselha a guerra a contar a Chiara toda a verdade sobre a filha. Otto diz a Kaique que Brisa não confiou nele. Otto avisa a Moretti, na frente de Stênio, que o ex-patrão causou medo em Brisa, e responsabiliza o empresário caso venham a descobrir que eles estão envolvidos no aqueamento dos casarões. Bia avisa a Dante que Cidale e Guerra já sabem que eles estão com os arquivos. Sarah vai novamente atrás de Moretti, e o empresário diz a moça que não sabia que Débora havia morrido e que desconhece o paradeiro da criança. Sarah esbofeteia Moretti depois que ele ofende Débora. Elô é fotografada na rua por uma mulher. Esse foi o resumo do capítulo de hoje da novela Travessia. O que você está achando da novela? Não perca o resumo dos próximos capítulos. Ainda vai vir muita emoção pela frente. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like.